Vamos lá então Depois de quatro meses atendendo o pírito da Juliana Parão Vermelho por você No Toca Raul Você Começaria tango no teto Paria nos trilhos do metrô Iria perto do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico um mês Torniria de meia Pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Desejaria a mesma mulher A vida como ela é Eu viajaria prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Desejaria todo dia Desejaria todo dia A mesma mulher Eu viveria em greve de fome 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 Obrigado.